Qual calcinha é perfeita pra você? Hoje nós vamos valorizar o seu corpo e organizar a sua gaveta íntima. Eu sou Suelen Sartorato, consultora de imagem. Eu tô aqui na Madame Santa pra trazer pra vocês a nossa segunda parte do vídeo. Aliás, quem não assistiu ainda, a nossa primeira parte falamos sobre sutiã e hoje vamos falar sobre calcinhas. E olha, essa gaveta a gente abre todos os dias. Então ter peças bem escolhidas e organizadas, você ganha praticidade, tempo, durabilidade e claro, se sente ainda mais bonito. Até porque você é a pessoa mais importante que vai se ver todos os dias. Ter a lingerie ideal, se sentindo mais segura e confiante sempre, é o que eu falo sempre pras minhas alunas e clientes. A lingerie errada compromete todo o seu visual. Por isso, anota. Se eu desejo apertar a barriga e eu olha, eu confesso pra vocês que sempre a minha primeira escolha, você deve escolher esses modelos que são as hot pants. A frente e as laterais são mais largas. E a altura ideal é a altura do umbigo. Assim você se sente mais confortável, valoriza seu corpo e modela as laterais da sua silhueta. Há também a opção dos shorts, que ele tem o corte a laser nas pernas, o que facilita bastante em peças mais justas, onde o seu corpo vai ficar modelado, mas sem marcar. Principalmente quando você coloca uma malha, um linho, enfim, faz muita diferença na hora da finalização. E pra você que tem um quadril mais largo, a ótima opção são essas daqui, ó, a borboleta. São as laterais mais largas. Ela equilibra o quadril, deixa tudo no lugar. E também tem a calcinha invisível, porque ela não marca, ela cobre todo o bumbum e na hora que você vai fazer exercícios, por exemplo, ela não marca. Tem um tecido também respirável e ele não enrola. Mas como que a gente pode guardar? Eu vou ensinar uma técnica muito fácil pra vocês guardarem a peça. Coloca a parte da frente voltada pra mesa, dobra duas vezes as laterais. Assim, vocês vão envelopar com o fundo da calcinha, colocando por dentro e deixando um quadradinho. Você pode colocar em pé ou deitada. Em pé, você tem mais espaço na gaveta. E pra facilitar a sua vida, deixando ainda mais bonita, você também pode organizar por cores, do mais escuro para o mais claro. Deixando a parte retinha pra cima. E lembra, todas as peças são da Madame Santa. Por isso, se você gostou da aula de hoje, compartilha com aquela amiga que você ama. E não esquece de assistir o vídeo sobre lingeries. Beijo e até o próximo vídeo.